Cagada, moleque, que susto que é isso Tá mudando o susto, vamos ver aí em porta Cagada, moleque, que susto que é isso Tá mudando o susto, vamos ver aí em porta A galerinha que curtiu o pagode da ofensa Hoje o pagode especial A galera pediu então aqui Assustando a galera no centro de São Paulo Solta a vinheta e Caraca, moleque, que susto que é isso Olha sua fralda, vai ter que trocar Caraca, moleque, que susto que é isso Até quando você vai com essa gordura Enfartar na minha vida Parir Essa sexta tua já tão faz tempo que ainda Até quando você quer viver nessa vida Parir Que parece o marquito do ratinho com a cara entupida Você até parece a mãe do Maguila Toasty Pode Ei, não! Ai, tem cara de trabeco É tão gostoso Com você não fique ereto Libera o seu reto É tão gostoso É tão gostoso Libera o seu reto Libera o seu reto Tô chico, morico, pastel de frango Quanto que custa? Só 30 reais Tô chico, morico, pastel de frango Quanto que custa? Só 30 reais E aí Mostra Que susto Caraca, moleque, que susto que é isso Caraca, moleque, que susto que é isso Caraca, moleque, que susto que é isso Usa uma paruca só para esforçar Caraca, moleque, que susto que é isso Olha o coração, já vai infartar, caraca, moleque, que susto, que é isso? Caraca, moleque, é o rapa, que é isso? Olha o contrabando, a polícia vai chegar, caraca, moleque, no bando, que é isso? Olha o contrabando, o rapa vai chegar... Promoção, só hoje, de 54, o gerente p***o, de 51! Acertou, acertou o pé do frango! Acertou, acertou o pé do frango! Acertou, acertou o pé do frango! Só pro meu, só pro meu amor! Vamos lá, vamos lá! Se quer tirar foto, eu não vou dar uma peia Quando você chegou, achei que eu ia dar bunda na cadeia Na bunda na cadeia Na bunda na cadeia Na bunda na cerveja Não passa nenhum wi-fi Valeu galera! Valeu! Mariita cacau! É isso aí galera! Se você gostou do nosso vídeozinho, dá aquele likezinho pra gente! Dá um like, pede um likezinho, que se você gostou dá um like! Fazer, fazer desapezão! E não esquece do que, Lele? Pode tocar assim na letinha aqui Pra quando chegar vídeo novo do Pagó da Ofensa E se chegar a 100 mil likes no vídeo A gente vai fazer o vídeo onde ele pedir Onde vai ser o próximo vídeo? Oi É isso mesmo